e só vê galera Douglas boletti na área mais um vídeo aí para o canal tá eu vim aqui na parada de descanso vou trazer para vocês antes de pedir na minha ajuda já eliminamos um aqui tá vamos mostrar o que a gente consegue aqui nessa parada de descanso e aí Nossa, mano, o cara me deu tão maluco agora, hein? Olha! Galera, quase eu morro! Senhor amado, eu botei minha mochila. Rapaz, esses bichos são brabos, hein? Eu pensei que eu tinha deixado... É... A habilidade de cura ali ativado. Mas não, tem que ficar esperto, porque às vezes vem uma... Tem uma horda. Ó, que itens legais aqui, hein, galera, dessa vez. Deixa eu pegar minha mochila aqui. Caramba, meu, quase que eu vou dessa pra melhor, hein? Vocês viram? Eu deixo minha mochila aqui, porque nesse caso eu morrer... Né? Você já sabe. Caramba, mano. Vamos lá, deixa eu pegar a moto aqui. Vamos colocar ela mais pertinho lá. Nossa, mano, ele tirou minha roupa. Dá certo que minha roupa já tava usada, né? Nossa! Opa! Vamos chegar aqui pertinho da pipa net. Se você é novo no canal aí, galera, já se inscreva, tá? Deixa o seu like. E compartilha com um amigo que gosta muito do last day. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui nessa motoca. Aí, galera. Vamos ver. Guardar aqui. Depois a gente... Deixa eu pegar aquela garrafa que eu sempre deixo a garrafa vazia aqui, ó. Deixa eu pegar já essa garrafa subindo aqui. Se eu não me engano não, vai vir seis ou sete garrafinhas. Eu já estou até... Vamos ver se é... Opa! Seis garrafinhas. Eu já estou já manjando já, hein? Vou pegar esse aqui. Se eu não preciso. Vou por isso. Deixa eu já usar esse aqui. Certo? Então, os itens que a gente conseguiu. Nós já pegamos tudo. Então foram esses os itens, galera. É... Vem um AM-16. Uma arma ali... É... Improvisada. A gasolina que a gente gastou um pouquinho mais. Um cupom vermelho. É. Não vem tanta coisa assim. Às vezes vem coisa melhor, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Deixa o seu like. Fazer um... Dá uma voltinha aqui, ó. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.